Na moral Nossa, o primeiro, o primeiro vou de C4 Vou jogar, hein Pé louco, chuva de loot Se eu não chegar, não vai ter loot Eu exploro tudo Caralho, viado Vou jogar o loot, hein, rapaziada Prepara aí que vai ser chuva de loot Eu tenho que ver Tá ligado que a chuva aqui é da boa, né É o que tava aí mesmo? É, pô, tô falando Que isso, mano Não quero nem ver esse cara no mapa Claro, pode ser no C4, né